Bom, a receita de hoje vai ser um pão de forno, bem facinho. Então, os ingredientes são meio litro de leite morno ou dois copos de 250 ml. Um liquidificador, pão de leite, uma xicrinha de café de óleo ou 50 ml de óleo. Aqui tem quatro colheres de sopa rasa de açúcar. Aqui tem dois tabletinhos de fermento que são 15 gramas, cada um. Então, são 30 gramas aqui. Se for fazer seco, usa um pacotinho de 10 gramas. Dois ovos inteiros. Muito fácil essa receita. E uma colher de chá de sal. Bate tudo no liquidificador, né? Põe na bacia. Vai pondo o trigo aos poucos, hein? Senta o trigo aos poucos. Então, aqui tem 740 gramas de farinha. Então, eu vou medir em xícara pra vocês verem quanto que vai em xícara. Uma xícara. Se não tiver balancinho, pode fazer na xícara. Medir na xícara. Duas. Dois. Quatro xícaras, né? Agora, eu vou pondo aos poucos, vou mexendo. Essa massa não vai usar rolo, nada. É só suer mesmo, a corinha do pau, alguma coisa pra mexer. Só isso. É como se fosse uma massa de bolo, a consistência dele. Não pode ficar duro. O pão, a gente faz sempre. Esse aqui é o pão de fome. Então, sempre mexendo. Você vai ter essas bolinhas que ficam. Então, aqui tem quatro xícaras, né? De farinha. Não vai toda essa farinha, não. Se eu tô só pedindo em xícara pra vocês. Tem 740, mas toda não vai toda essa farinha. Quase boa já. Acho que mais uma xícara dá. Então, são quatro xícaras, né? Agora, é a quinta xícara. A xícara, a gente tem que ser assim, ó. Viu? Rasa. Não pode ser botar xícaras e apertar. Não tem que ser só assim. Esse pão aqui, ele não precisa crescer duas vezes. Que nem os pão que eu vou fazendo sempre. Porque os pão que eu enrolo, que eu cresço duas vezes. Esse não. Esse é só isso mesmo. Olha, já tá boa essa massa. Essa massa é assim mesmo. Tá vendo? É uma massa mole, como se fosse uma massa de bolo. Só misturar mais um pouco. Nossa massa já tá boa. Já tá na forma. Esse pão aqui é muito fácil e muito rápido de fazer. Precisa ficar crescendo duas vezes. Uma vez só. Vocês mexem. Pra ficar frisinha, massa assim. Sem gruminho de farinha, nada. Tá vendo? Tá vendo? Pra ficar assim, ó. Vezinho. Ó. Masca isso, ó. É mole assim mesmo, né gente? Então, vocês viram. Foi meio litro de leite. E 5 xícaras de trigo. Xícara de chá. Ó, eu acho que a consistência é essa mesmo. É uma consistência de bolo mesmo. É como se fosse um bolo. Não conseguia aquele bolo. O que é o nosso? Tá vendo? Esse é o nosso bão de fone. O que é o nosso bolo de fone? O que é o nosso bolo de fone? Se vocês não tiver fone assim, já, vocês podem pôr na assadeira. O bolo mesmo, né? Pra não dar certo. Vocês não podem encher a fone, viu? Só na metade, só. Nós transborda. Vou fazer uma forma de bolo. Passa o bolo também. Vou usar essa aqui pra vocês verem como que vai ficar nessa forma muito boa. A forma untada e encarinhada. Eu tenho a metade, né? Pra gente, a forma. Então, bora. Agora, espera crescer. Pra poder pôr no forno. Olha. O nosso bolo já cresceu. Ficou assim, ó. Ele demorou 40 minutos pra ficar desse jeito. Tá vendo? Ele cresceu. Agora, só levar pro forno. 190 por 35 a 40 minutos. Vamos ver. O bolo já suou. Tá vendo? Tá quente. Desenformar. Uma dica pra vocês. Não deixa eles esfriarem dentro da forma. Porque fica úmido embaixo. Então, tem que deixar ele esfriar fora da forma. Olha só. Não deixa na forma. Deixa fora da forma. Tá quente. Tá vendo? Esses dois aqui. E esse aqui, o que eu fiz naquela forma de... Desculpa. De bolo. Olha como que a forma fica úmida. Então, não pode deixar esfriar na forma. Tem que tirar da forma. E deixar esfriar assim. Fora da forma. Tá vendo que bonito que ficou? Eu vou cortar um pra vocês. Vou ver como que vai ficar. Ficou bonito. Olha que beleza. Tá vendo? Tá quente. Gente, eu sei que meus vídeos... Já são 24 vídeos com esse que eu tô gravando. Eles não... Eu não sei editar... Bonitinho, certinho. Eles não têm uma boa qualidade. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza. Eu faço com muito amor. Todas as minhas receitas. Tá vendo? Olha que bonito que ficou. Olha a nossa. Muito simples. Muito fácil. Levou em torno de 45 minutos pra ficar assim. Pra assar. Forno pré-aquecido. Viu? Muito fácil. Muito rápido. Essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal se gostarem. Obrigada. Até a próxima. E aí Obrigado.